Quando eu abro este meu peito com humildade e carinho As pessoas que me escutam nunca me deixam sozinho Meu verso conta a história que juntei pelo caminho Nesta hora eu me comovo, sinto o coração do povo pinçar nas cordas do pinho Ando pinxado a gaúcho como canha e chimarrão Sei honrar meus compromissos no dever de cidadão Sei socorrer o amigo em horas de precisão Com coisa séria eu não brinco e dependo com afinco as coisas do meu rincão Sei que tem alguém que pensa que o Alexandre não presta Este por certo não viu, eu animando uma festa Para encurtar o assunto, dizer isto é o que me resta Meu brilho é um arranha-céu Minha aba do meu chapéu Eu trago quebrada na testa Do que ainda não sabia quem é este cancioneiro Pode me apertar a mão e chamar de companheiro Conte com mais um amigo e diga pra o mundo inteiro Que este cantor gaúcho tem um fã-clube sem luxo Por isso canta parceiro Meu verso tem duas mãos Vai do sul e vem do norte Quem quiser viajar com ele não precisa passaporte Semeando paz e amor Querendo um Brasil mais forte Minha estrada é longa e linda E ando muito longe ainda da encruzilhada da morte Minha estrada é longa e linda E ando muito longe ainda da encruzilhada da morte